Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vamos falar de Xamã e Dodô Pressão, mais precisamente da música Malvadão 3, que está fazendo um grande sucesso na voz de ambos os cantores. O que parece é que o dono da versão ouviu e reagiu, entendeu o caso? Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando da música Malvadão 3, que está fazendo um grande sucesso na voz de Dodô Pressão e viralizou em sua voz. Porém, logo após a música pegar milhares de visualizações, ela foi retirada do canal do cantor nordestino, onde eu fiz uma suposição que supostamente o que aconteceu é que a equipe de Xamã resolveu derrubar a música. E nesse vídeo nós vamos falar sobre exatamente isso que vem acontecendo algumas coisas logo após a faixa viralizar nas redes sociais. Também vamos falar da bregadeira, que é o ritmo que Dodô Pressão está, ele canta, e que supostamente aí pode ser a tendência de 2022, já que o Piseiro já tem mais de três anos aí, digamos, de passagem no auge. Muitos cantores estão dentro do gênero e querendo ou não, vai dar uma pequena saturada este ano. Vem entender. Pois é rapaziada, como eu estava falando anteriormente, Dodô Pressão, logo após Xamã, ele lança a música Malvadão 3, que é um grande sucesso nesse momento em todo o cenário nacional. A música está em primeiro lugar praticamente em todas as plataformas digitais. Aqui no YouTube ela já está com mais de 50 milhões de visualizações no videoclipe oficial, fora os outros canais que postam versões, que postam a música também. Lá no Spotify ela está em primeiro lugar, ou seja, a música é um verdadeiro hit. E no mês de dezembro ela foi uma das músicas mais tocadas, e aí passou o Réveillon e até esse exato momento ela continua aí, sendo tocada em todas as plataformas digitais, rádios, internet, aplicativos de streams e tudo mais. Como vocês sabem, hoje tem um dos aplicativos que viralizam música muito rápido, é o TikTok, é o Kawaii, é o Instagram também viraliza muito fácil. Porém, a música de Xamã, ela pegou uma força muito forte nesses aplicativos. Mas aí, quando o Dodô Pressão, ele lançou a versão, a música também viralizou pra caramba. E hoje as duas versões batem de frente. Inclusive, recentemente eu saí aqui em São Paulo, mais precisamente na última sexta-feira, e os lugares que eu vi, é as pessoas ouvindo a música Malvadão 3 só na voz de Dodô Pressão. Ou seja, ele é um cara, o cara do momento agora na música nordestina, um cara que está estouradíssimo. O que acontece é que, como eu falei pra vocês, que a música em sua voz foi derrubada de seu canal oficial. Onde o que aconteceu, que eu falei que supostamente deveria ter sido ali a equipe de Xamã, a produtora, ou alguém desse tipo aí que tinha derrubado a música. E sim, rapaziada, a música até esse exato momento não voltou. Por que eu falei que a música foi derrubada? Porque assim, se a música está no canal oficial do cantor, e a música está viralizando, ninguém vai querer apagar a música. Só iria sair ali se ela estivesse sido derrubada. E aí, o que acontece é que nesse último sábado, o Xamã, supostamente alguém deve ter mostrado aí essa versão a ele, ou ele ouviu em algum lugar, ele foi lá e começou a seguir Dodô Pressão lá no seu Instagram. Inclusive, eu vou deixar aparecendo aqui pra vocês que Dodô foi lá e compartilhou esse momento aí, e vibrou, porque assim, velho, quem acompanha a carreira de Dodô Pressão, hoje ele é um dos caras mais, digamos que, mais conhecidos dentro da bregadeira. Tem alguns cantores como o Jeff Costa, o próprio Dodô Pressão, o Boyzinho, MC Rogerinho, vários outros aí que estão bastante estourados. Mas no momento agora, sem sombras e dúvidas, esse é o momento de Dodô Pressão. E aí, rapaziada, fazendo aquela velha pergunta pra vocês novamente, vocês que já ouviram a música depois de ter assistido o vídeo aqui no canal, pra vocês qual a melhor versão até esse exato momento de Dodô Pressão ou a versão de Xamã. E outro fato que nos chama bastante atenção nessa música que Dodô Pressão fez a versão é que é num ritmo bregadeira, algo muito inusitado de acontecer no mercado nordestino. Como vocês sabem, nesses últimos, digamos que, três anos, o que nós vimos... Três não, digamos que nos últimos cinco anos, os gêneros que dominaram aí foi o forró, foi o piseiro e foi o arrocha, ou seja, a rochadeira e a bregadeira estava meio que esquecido. Isso aí pode ser uma chama para o mercado. Possa ser que agora, em 2022, nós passamos aí por uma grande mudança. Como vocês sabem, desde 2018 ali, o piseiro vem em alta, em alta, em alta, estourado nacionalmente, fora do Brasil também. Porém, nesse meio e aí, teve alguns cantores que estouraram dentro da rochadeira, sendo que o espaço para esses gêneros, ainda querendo ou não, são muito pequenos. Um dos grandes exemplos é o cantor Rogerinho, que ele estourou a música... Nossa, velho, sumiu agora da mente. Eu me lembro, o Rogerinho estourou duas músicas. Posteriormente, também, Nego Jai, ele estourou a música Bom Dia, Reloginho, várias outras músicas também nos aplicativos de streams. Posteriormente, veio grandes cantores, cara, estouraram diversas músicas, mas não foi aquele algo tão contínuo de estourar três, quatro cantores dentro do Nordeste. Sim, um ali, depois passava dois meses, outro estourou. E agora, logo no início de um do ano, o Dodô Pressão vai lá e estoura a música. Isso aí pode ser que seja a tendência do mercado nesse ano. Se outro cantor vir e estourar outra música dentro da bregadeira, vocês podem ter certeza que o gênero vai crescer bastante agora, nesse ano de 2022. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que com a mudança aí de músicas, todos os dias, dentro dos aplicativos de dancinhas, vocês acham que o Piseiro pode dar uma saturada, não pode? Qual a opinião de vocês mesmos? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pois é, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje falando aí que supostamente chamou... Supostamente não, ele se rendeu aí a versão de Dodô Pressão, porque a música estourou demais e hoje, sem sombra de dúvidas, é um dos maiores hits do mês de janeiro da música nordestina. Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. E aí, o que vocês acham? E aí, o que vocês acham?